As escolhas que faço todos os dias não são apenas para mim, são para todos ao meu redor. Meu exemplo tem efeito sobre todos os que estão à minha volta. Eu nasci um líder. Eu nasci para liderar. Eu nasci um líder. Eu sou o exemplo. Desde o primeiro dia eu sabia que o topo era para mim. Desde o primeiro dia jurei que nunca seria o pior. Desde cedo eu tinha a chave. Eu tinha a chave. E eu não assumo essa responsabilidade de ser uma pessoa média. Tantos anos e anos de erros que me esforcei para ser o melhor que fosse necessário. Eu era implacável. Eu nunca fiz uma pausa. Ou um dia de folga. E então tudo valeu a pena. Ir a milha extra é normal para mim. Em vez de fazer uma, eu fiz três. Eu lutei. Eu sou o exemplo. Eu nasci para liderar. Nada vai me impedir. Nada vai me parar. Eu consigo. Eu defino as tendências. Não pelo que digo. Mas através de minhas ações. Sou o exemplo da força. O exemplo da vontade. O exemplo da determinação. O exemplo da garra. O começo e o fim. Não pelo que digo. Mas através de minhas ações. O exemplo da disciplina. E consequência. O exemplo para liderar. Eu sou o exemplo. Eu sempre levantarei os que estão ao meu redor. Eu coloco tudo nas minhas costas. E depois rompo os limites. Rompo as veias. As entranhas. A minha força. Dando uma voz aos que não têm voz. Dando uma escolha aos que não têm escolha. Dando ajuda aos desamparados. Eu nunca fui egoísta. Eu rezo para que todos ganhem. Esse é o meu maior desejo. Não acreditem em mim. Olhe as cicatrizes. Lá fora nas trincheiras que o bicho pega. Lá fora que a batalha começa. Lá fora que acontece. E lá fora que você... Hoje eu posso dizer... Saber não é suficiente. Devemos aplicar. Eu preciso levantar. Disposto não é suficiente. Temos que fazer. Se você quer alguma coisa na vida. Temos que fazer. disposable formos das regras. Temos que fazer. Toda menos com Deus. Ale nós estamos não é suficiente. Também a Tabii. Temos que fazer mas評os. Beis que as gravitas do professor. Temos que fazer. Temos para falar���as internas. Temos que fazer. Conhecer e irto. ver... Vamos fazer. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto